Fala galera, Top Elev aqui, quem fala é Rodrigo mais uma vez, estou de volta ao canal Como prometi pra vocês né, que em tempos livres eu tentarei passar um resumo da minha equipe né Treinamentos, enfim, os jogos, e daqui a pouco eu tenho um jogo pela Copa, 29 minutos Vou tentar transmitir aqui pro canal né, vou fazer uma edição aqui, ver se dá tempo de gravar E vou estar incluindo essa partida aqui nesse vídeo, beleza? Mas durante a semana aqui agora, nesse começo de temporada, começamos muito bem a temporada aí Com a classificação na Copa né, vencemos a primeira partida aí por 3x0 Uma equipe praticamente né, abandonada, a equipe não tinha treinador, os jogadores todos organizados Fizemos aí o dever de casa vencendo por 3x0, na volta fizemos uma volta espetacular aí Goleando por 10x0 aí, a equipe abandonada na Copa, beleza? Beleza? O nosso ML né, o da Gazan, ainda não renomeia os jogadores ainda Por isso que ainda estão com nomes estranhos Fez uma boa partida, marcou 3 gols Porém, o Guerreiro fez 4 gols desses 10 aí, nessa vitória pela Copa, beleza? Então conseguimos a classificação Ontem tivemos a estreia aqui na Champions League né, vencemos o adversário por 3x0 Um jogo meio apático, jogadores até que foram bem, mas poderíamos ter sido melhores Marcando mais gols, mas o importante é que garantimos aí 3 pontos na tabela de classificação da Champions League do grupo D Deixa eu ver se é o grupo D mesmo É o grupo D aqui ó, marcamos 3 gols, não sofremos gols e estamos aí em primeiro da chave do grupo D aqui, beleza? Grupo C, que da onde vai sair nosso adversário Nas oitavas de final, se a gente se classificar né, obviamente Temos aqui um conhecido que é o Viorel, um amigo já de antigos temporadas aqui dentro do Top Eleven E aparentemente pareceu um grupo meio, assim, meio termo né, nem tão forte, nem tão fraco Eu acredito que a gente consiga aí, chegar um pouco longe na Champions, tá? Já na Copa, como eu falei pra vocês Vencemos aqui ó, 3x0 e 10x0, se classificamos e vamos enfrentar agora Um adversário já conhecidos aí, de Copas anteriores, Champions League E é daqui a pouco essa partida aqui, tá? Minha equipe tá com 121% de qualidade, a equipe do adversário com 109 Beleza? Essa partida eu vou tentar incluir aqui nesse vídeo pra gente tá mostrando pra vocês como é que tá o desempenho da equipe Durante esses dias né, ontem eu fiz uma publicação no grupo Top Eleven Brasil Informando a evolução de um dos jogadores que eu contratei essa temporada aqui ó Que foi esse DC Fiz alguns treinos acumulativos com ele né, já que ele é um DC, apenas DC Tô treinando ele aqui ó, perceba aqui que ele tá com 184 de qualidade na defesa Um jogador que eu tô puxando mais pro lado defensivo pra se tornar um verdadeiro xerife ali na defesa né Como a gente pode falar Beleza? E a dica galera que eu sempre falo aqui é que como é que eu tô evoluindo meus jogadores né, muita gente pergunta A cada dois dias né, eu venho assistindo os vídeos Pronto, por exemplo, ontem eu terminei o treinamento com esse jogador Me sobraram 10 maletas, só que eu consegui ganhar mais 8 maletas hoje pela manhã, por incrível que pareça Após eu assistir aqueles 30 vídeos, só que 2 eu assisto pra ganhar bônus e os outros 28 pra ganhar maletas né E por incrível que pareça hoje, eu assisti mais 8 vídeos pela manhã, fiquei com 18 maletas aí E o que que acontece? Hoje a noite eu vou assistir os vídeos diários né, e amanhã vou tá assistindo mais vídeos diários Quando for amanhã que eu terminar de assistir os vídeos, aí sim eu começo outro treinamento aí com outro jogador da minha equipe Fazendo uma espécie de rodízio aí, como eu já mencionei aqui no canal É a forma que eu treino meus jogadores, beleza? E o próximo jogador da lista será esse MC aqui ó, que eu tô treinando ele Contratei agora nas negociações, apesar de ser um jogador não tão novo, mas também nem tão velho É um jogador que vai me ajudar bastante aí nessa temporada É um jogador que eu acredito que dá pra jogar umas 2 ou 3 temporadas ainda Dá pra aproveitar ele, evoluir nele aí, deixando ele com a qualidade melhorzinha né Já que os meus jogadores reservas aqui, que é o caso do Diego, que eu já botei pra reserva da reserva aqui ó Cadê ele? O Diego, tá aqui ó Que era o meu MC titular, tá com 28 anos, 87% de qualidade Já não é um jogador tão bom assim pra minha equipe, beleza? O outro MC era o Manco Eijo, cadê ele aqui ó Tá até recebendo propostas aí constantemente Olha aí ó, recebeu uma proposta de 5 tokens aqui Só que eu não posso vender ele agora, porque eu só tenho de origem mesmo esses 2 MCs aqui E o Manco Eijo aqui no banco de reserva e não tem mais nenhum substituto pra caso alguém se lesiona aqui, beleza? Sobre as contratações, contratei esse zagueiro aqui que eu acabei de mostrar pra vocês Tava com 99%, atualmente agora tá com 120 Esse meu campo, pelas negociações Um goleiro que eu comprei pelas recomendações no começo da temporada Comprei esse goleiro pelas recomendações Vou até dar uma evoluída nele Já que o meu goleiro reserva tá aqui ó Diego Alves Tá com 24 anos Não é um goleiro tão mal Vou ver se lá pro final da temporada eu dou uma treinada nele aí Pra ver se dá pra aproveitar como reserva na próxima temporada ainda Não é um goleiro tão ruim Mas eu acabei contratando esse goleiro aqui das recomendações Beleza? Sim, e contratei, deixa eu ver qual foi esse outro aqui ó Esse DCDL aí Que também vai entrar nesse esquema de rodízio, né? De evolução que eu sempre faço Beleza galera? Antes de começar a partir daqui Vamos falar um pouco sobre a nova atualização que tá pra sair agora, né? Já saiu, né? O Top Eleven divulgou aqui Primeiramente foi divulgada no dia 9, né? 9 de janeiro, no caso ontem Que foi feita uma atualização somente para o iOS E para quem acessa o jogo através da internet, né? Essa atualização vem com um novo evento, né? Que é o Tour pela Alemanha E a gente tá na expectativa aí De mais um evento aí dentro do jogo, né? Anunciaram também aqui no Twitter, né? No Twitter do Top Eleven, que é esse aqui Fizeram o anúncio E tá aqui no fórum falando a respeito Desse evento, né? Eles falaram aqui Desejando feliz 2018 Dia 9 de janeiro lançaram uma nova versão A6.4 E o Android, no caso, seria atualizado No dia seguinte Que no caso foi hoje, né? A atualização aconteceu hoje Dia 10 de 1 de 2018 Eles citaram aqui, né? Hora de voltar para a estrada novamente Com o seu time Mas dessa vez na Alemanha Eu tava dando uma lida aí Nos históricos do Android, né? Que a gente tem acesso a uma pasta Dentro do Android Que a gente tem como ver A descrição do evento E o evento vai ser praticamente o mesmo Igual o do Reino Unido, né? O último evento que teve Com relação a esse negócio de tour E vai ser praticamente a mesma coisa A gente vai ter 7 cidades Onde a 4ª cidade vai ser um ponto médio, né? Caso você consiga vencer A 4ª cidade E chega na 5ª e perde a partida Você volta para a 4ª cidade Não volta para o começo Vai ser basicamente O mesmo esquema aí Do Reino Unido Para quem participou do evento Beleza? A parte ruim é que Eu acho que vai ter que pagar tokens Infelizmente Para poder estar voltando Para tentar Fazer uma nova tentativa, né? No caso Para estar disputando aí O evento E ganhar os itens Que eles vão oferecer, né? Não foi divulgada ainda A lista dos itens Eu acredito que até esse final de semana Eles possam estar divulgando alguma coisa E a respeito de quando começa o evento Galera Ainda a gente não sabe ao certo Já que o Top LV não fez nenhuma divulgação ainda A respeito de datas Na página Mas como o jogo já foi atualizado Eu acredito que está bem próximo aí Posso ser que seja esse final de semana Ou então próxima semana Mas como já está atualizado o jogo Vamos ficar no aguardo aí Desse novo evento aí O Tour pela Alemanha Beleza? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo Vou esperar o jogo da Copa aqui Para a gente estar transmitindo para vocês Aqui no canal Onde eu vou fazer algumas edições Para não deixar o vídeo tão longo Já que eu falei bastante aí Um resumo aí sobre minha equipe Nessas primeiras semanas da temporada Beleza? Vamos aguardar o jogo Daqui a pouco eu volto galera Beleza? Valeu Falou Até daqui a pouco Voltando aqui galera Menos de um minuto para a partida aqui Partida pela Copa Partida pela Copa Lias FC vs Flamengo Optei por uma opção Uma formação tática Parecida com a 451V Mas ela não chega a ser a 451V Que é com o ML e o MR Mais aberto Porque meu ML Meu AML no caso e a MR Estão mais recuados aqui Estão dentro da área aqui Mais avançada Da posição de ML e MR Beleza? As opções táticas As ordens É sempre que eu venho jogando Defensivo pelos flancos Passos misturados Jogar em contra-ataque Pressão intensa Entrada dura Marcação zonal E linha de impedimento Beleza? Vamos ficar de olho Na partida aqui agora Vou fazer algumas edições Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo Menos de um minuto para o jogo E vamos ver o que acontece aí Começa a partida aqui pela Copa Torcida vem chegando Já tem lance lá, hein? Genebaixo perdeu a entrada da área Olha o perigo Foi desarmado Olha o contra-ataque do Flamengo agora Ih, não deu Posta de bola lá em cima Então estamos dando a parte do meio campo, né? Genebaixo de olho nele, hein? Olha o Guerreiro Para cima deles, Guerreiro Dois da marcação Guerreiro deixou um para trás Agora ele contra o zagueiro Tira de lá o goleirão No pé do Guerreiro Guerreiro já mostrou para quem veio As voltas começam a subir no escanteio perigoso Everton Ribeiro Botou lá dentro da área Tem a três na marcação do Guerreiro De novo Everton Ribeiro Tem dois agora em cima do Guerreiro Marcação está forte lá em cima do Guerreiro O adversário não apareceu A torcida veio com força aqui Olha o escanteio do lado direito agora Tira de lá a defesa Olha o escanteio agora para o adversário Bateu Tira de lá a defesa do Flamengo Vai tentar sair agora Batendo lateral com o Juan Mais para trás com o Willi Arão Volante Recebeu lá na frente o Genebaixo Tem o Everton Ribeiro na direita Genebaixo puxa dois na marcação O Arão que recebeu mais atrás Agora com o Trauco Trauco saiu da lateral Pode chutar de fora da área Trauco é especialista no chute Bateu De gol Abre o placar O Flamengo fora de casa O Trauco que sempre aparece aí nos ataques Às vezes Aqui ele aqui É o camisa 13 Participou da jogada de ataque Chegou na frente Chutou e fez o gol O azar do Flamengo A uns 32 minutos Do primeiro tempo ainda Optamos aí Por passes curtos Já que o assistente pediu Estamos aí escutando O Bagazão agora na esquerda Esticou na frente Deixou o adversário para trás Tem o Guerreiro lá pedindo A bola na grande área Vai cruzar agora Cruzou Olha vai para lá Para cá Cruzou Esperou o momento certo Tira de lá O defensor 1x0 Placa magro Vamos para cima agora Vamos subir agora O AML E vamos subir agora No caso O AMR E o AML Vamos botar mais para frente Aqui Ver se a gente consegue Aproximar mais Os nossos armadores Do Guerreiro Ver se ele faz mais Ver se ele consegue fazer Para menos um golzinho Nesse segundo tempo Filho do primeiro tempo Começa o segundo tempo Agora Já vamos fazer agora Olha o perigo O escanteio Tira de lá O Dagazão Lá vai Everton Ribeiro Novamente Agora pelo lado direito Sempre as jogadas Com ele aqui Mas não está dando certo A gente tenta cruzar E a bola não chega No atacante Genebaix agora Tenta o chute De primeira Foi travado Torcida vem chegando Ainda é 1x0 Vamos fazer Nossa primeira modificação Agora Vamos colocar o Podoski Para jogar Colocar o Podoski Vou voltar aqui Está tendo um lance lá Há Beto Ribeiro Para o Guerreiro Passar atrás Com Genebaix Procura espaço Para chutar Para lá Para cá Pode chutar Preferir o cruzamento Lá para o Guerreiro Tira de lá A defesa Entrou o Podoski Agora vamos dar Uma organizada Aqui na equipe Vamos abrir mais aqui Olha o contra-ataque Do Flamengo Agora o contra-ataque É perigoso Lançamento Para o Guerreiro Ele no adversário Se deixar ele Contra o goleiro Ele marca de hoje Que defesa Do goleirão Pô Guerreiro Deveria ter carregado A bola Ter batido de primeira Foi bloqueado Tem que sair o Flamengo De novo No passe curto Da Gazão novamente Ali pelo lado esquerdo Procura alguém Para cruzar Achou o Guerreiro O Guerreiro tem dois Na marcação dele Vai para cima Da marcação Foi travado o Guerreiro Cara Vou voltar para os passes Mistos Porque o escurto Não está funcionando Vamos roubar essa bola Roubou o Podoski Tem o Guerreiro O Genebaix Mais atrás Podoski de novo O Green vai subindo Está na lateral direita Está subindo agora Como a MR É Beto Ribeiro recebeu Está marcadinho ali no canto Vai tentar o cruzamento O passe para o Green Vai bater de longe Que golaço Os laterais do Flamengo Fazendo a diferença Nessa partida Primeiro foi o gol do Trauco Lateral esquerdo Agora o Green Lateral direito Fazendo 2x0 Vai tentar o adversário Buscar diminuir Essa desvantagem Perdendo por 2x0 em casa Cruzou Tira de lá o Juan Falta perigosa Agora Será que o goleiro Vai pegar Bateu Para fora 87 minutos Vai acabar o jogo Será que tem mais Agora o escanteio Bateu o escanteio Lá dentro da grande área Tira de lá a defesa E vai acabar o jogo 89 minutos O Álvaro olha Para o centro do campo E apita O final da partida 2x0 O William Arão Homem do jogo Com nota 9.3 Deve ter desarmado Muitas bolas Agradecer a galera O Rafael José O Jean O Ailton O Rodrigo O Fabiano O Fábio O Clédson O Viorel O Viorel Está na chave C Da Champions League O Tony O Rodrigo O Rogério O Marco O Jonathan O Ricardo O Reinaldo E o Gleidson Fizemos uma boa partida Apesar do placar magro De 2x0 17 chutes a gols Onde 8 foram gols E somente 2 entraram Roubaras de bolas Iguais 22 para cada lado 4 defesas do adversário 9 escanteios A nenhum convertidos Poderíamos ter aproveitado mais 62% de posse de bola Os gols marcados pelo Trau Com o passo do Ilharão E o Green lateral direito Do Flamengo Fazendo 2x0 Fizemos um bom jogo Esperar agora O próximo jogo Para a gente tentar Se garantir Nas oitavas de finais Onde teremos Dois adversários Um pouco mais fortes No caso do OM Que eu acredito Eu que deva passar Para as oitavas E estaremos Enfrentando ele Beleza Mais tarde Teremos o jogo Na liga Segundo jogo Da liga Contra o Ramos Fernandes A minha liga Ficou meio equilibrada Agora no começo O Bayern Adversário da temporada Passada Ficou em vice Campeonato Ficou em vice Para mim Ficou em vice Lugar Ganhou hoje Pela manhã 2x0 E mais tarde Eu vou enfrentar O segundo colocado Que é o Ramos Fernandes Beleza Valeu galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Vou tentar trazer mais resumos Da minha equipe para vocês Assim como esse vídeo aqui E vamos esperar um novo evento O Tour pela Alemanha Beleza Valeu Falou Boa sorte a todos E fui Boa sorte a todos